Boa para nós meus parceiros, macha né, jeito que tem que ser, vamos de macha iniciando mais um vídeozão aqui no canal minha tropa, e a caminhada aqui do vídeozinho de hoje é o seguinte, passa a visão aqui pra nós, qual que é as ideias do vídeo de hoje Eu não aguento ser cachorra meus parceiros, você é louco mano, vamos de macha né meus parceiros, macha no que é, do jeito que é né tropa, iniciando mais um vídeozinho aqui no canal, do jeito que tem que ser, certo? E no vídeozinho de hoje, tamo aqui pra falar, dessa beldade tropa, o Baikona aí que tá, tá aí né, tá aí, tá aí, tá aí né tropa, não sei mano, não sei o que vai ser dessa magrela aqui não mano, mas hoje, o bagulho foi louco meus parceiros, porque hoje tem aí nas correrias mano, ela tá desenrolando um trampinho pra essa nave né mano, não desenrolando um trampinho, correndo atrás de fazer um projetinho nela né tropa, mais projetinho do que já Já tá aqui né mano, cês tá ligado, tropa, teve um parceirinho de lá no Instagram mano, parceiro nosso, certo mano, que já tá fechadão com nós tem um tempo já mano, de uma página tá ligado, e ele postou mano, postou o vídeo de uma nave mano, que cê é louco meus parceiros, eu vi aquele trampo mano, e eu fiquei, cê é louco mano, fiquei de queixo caído e falei assim, ah não mano, vai casar certinho com a próxima nave, que eu vou mandar pro pessoal na ação né tropa, o que que eu já fiz mano, já fui pesquisar como que fazia o bagulho Né meus parceiros, e cês tá ligado né mano, nós vai fazer o projetinho daquele jeito, original modelo 01, certo meus parceiros, do jeito que nós gosta, mas obviamente aí, créditos ao parceiro, certo mano, vou explicar pra vocês aqui mano, mais ou menos, que que nós vai fazer aqui na nave meus parceiros, vamos tá lançando logo a frentona mano, frentona aí certo, azulzona, frente de zona de moto aí, vamos lançar a frente da fanzinha, com o painel né tropa, O painel ligando, tudo mais, funcionando e até marcando a velocidade mano, é isso mesmo, com sensor de velocidade tropa, essa daqui vai tá saindo top speed hein mano, pra quem me pede aí, fica aí nessa aí, ah calma, grava top speed, top speed, top speed, aí cês vai ver aí, acompanhar no decorrer dos conteúdos, top speed da nave, certo meus parceiros, Vai quando a de vocês tá pronta mano, tá faltando o que tropa, só chegar as peças aí, pra gente poder tá fazendo esse trampo né tropa, peguei os punhos, peguei painel, a seta, é, a frente, comprar a luz de LED também, que tá faltando, a bateria também, certo meus parceiros, nós vai tá fazendo aquele trampão responsa pra vocês, tramposão da hora, certo, Lembrando mano, vale lembrar, é inspirada na do parceiro tropa, porque cê é louco mano, tudo isso vou fazer por causa da do parceiro mano, viu o bagulho, viu o vídeo, curti mano, bike ficou pelo demais do parceiro, cê é louco mano, até macha minha tropa, tá aí certo, bike quando finalizada, funfano, também já ligamos ela, porém não vou tá mostrando o funcionamento da nave nesse vídeo né tropa, cês se conhecem mano, Pra quem acompanha nós lá no Instagram, acompanha tudo de primeira mão e não fica de fora, cês não acompanha tá ligado, tá perdendo tempo meus parceiros, perdendo tempo mesmo, certo, porque lá eu já postei um videozinho aí do funcionamento da nave pra vocês, e dá só uma atenção mano, a bicha é linda hein tropa, cê é louco essa bike, ficou bonita demais mano, bike quando com os detalhezão azul aí, com preto, quadruzão branco, cês vai ver na hora que nós montar a frentinha nela, aí vai ficar de mais respeito, Certo meus parceiros, e mano, trocar um papo aqui com vocês, se eu não sei o que eu faço com essa bike, se eu mando ela na ação, se eu não mando, o que que eu vou fazer com ela, tá ligado meus parceiros, mas mano, eu quero que cês comentem aí, cês querem que eu manda a nave na ação pra vocês, quem aí quer essa baicona na ação, e amanhã eu vou tá finalizando de regular ela né tropa, finalizando em parte de acerto, vamos regular ela certinho, bonitinho, deixar bicha bruta de verdade, né meus parceiros, E depois mano, tá tacando um macho aí né, gravar um videozão, procedimento né tropa, cês conhecem mano, cês sabem, caiu na minha mãe, procedimento, tem que fazer o test drive, naquele modelo que nós gostamos né meus parceiros, então mano, videozão de hoje é no mais é isso, tá ligado, passando aqui pra falar pra vocês, nave tá pronta, bike foi montada tropa, com tudo que tem de melhor mano, e tudo que tem de mais exclusivo também né, no caso o kitzão aí de 110 cilindradas, com toda a parte de cromação feita, Né meus parceiros, instalação de flange, preparação e instalação de flange, torque, carburadorzão coso, certo, redondinho, escapezão dimensionado aí também sobre medida, certo, parte de grafite e personalização do tanque mano, todas as partes de montagem aí meus parceiros, bagulho tudo com, que cês sabem né mano, de maior qualidade que tem, Freio de alumínio, suspensão, freio no pé né mano, vale lembrar tropa, esse freio no pé aqui meus parceiros, bagulho é o melhor mano, não tem ó, ó, freio não é borrachudo, certo mano, e agora o novo design né meus parceiros, adesivão dos novo aí pra vocês, quem adquiriu o freio usando o pé aí já vai tá levando adesivão dos novo, link pra compra dele também tá aí na descrição do nosso vídeo, Certo meus parceiros também, bancão XR, garoperinha sem rabeta, os pneuzão de faixa aí, toda parte de raiação grossa, ó, tudo cromado, coroinha né, pintor de preto, esticador de preto também, A bike, cês sabem né meus parceiros, é montada tudo nos mínimos detalhes, do jeito que nós gosta né, ainda faltam os acertos, ainda faltam algumas coisinhas, ajustes, principalmente uma limpeza né, Acabamos de montar ela hoje né meus parceiros, ligar ela hoje também, então cês sabem, a bicha tá bem suja, isso é normal, quando acaba de montar, ainda mais bicicleta branca mano, Muita marca de dedo aqui ó, muita sujeira aqui no motor dela, nas tampas ó, bastante mancha aí, bastante sujeira aqui nas tampas, principalmente no motorzinho ó, As partes cromadas que dá pra ver mais a sujeira, e também no quadro né meus parceiros, ó, muita poeira, os dedos de graxa, ó, cês iam, cês paguei meio oleoso ali também ó, Bike tá inteirona suja aí, aqui também por ser branco né meus parceiros, marca bastante também, mas é isso, amanhã vamos tá acertando ela, Dá um lavão, deixar a bicha anda no prumo, depois a gente já vai colocar ela nas pistas, pôr ela pra teste, vou dar um pião, dar uns grau, dar um rolezinho nela, Matar a saudade principalmente né tropa, eu tô muito tempo sem andar de motorizada mano, agora o pai tá morto, tô só andando de motinha, não tô mais motorizadas, Porém quero matar minha saudade, as minhas também tropa, tá tudo só entocadona mano, precisar desentocar elas, mas cês sabem, procedimento delas é no final do ano, No final do ano ela sai pra rua pra fazer o regaço, então é isso meus parceiros, tá aí, nave pronta, amanhã trago pra vocês mais atualizações dela, Talvez aí até um vídeo andando né mano, quem sabe, pôr num L já ativar ela amanhã já, pra dar uns grauzão aí, gravar uns conteúdinhos pra vocês mano, Papo reto, tô louco pra tirar um laser que nem eu tirei com a laranjinha hein mano, a laranjinha foi a última motorizada que eu andei mano, Sem maldade, a bicha era pelo meus parceiros, aquela laranjinha ficou pelo mano, só que essa daqui só pelo berro do motor ali também, Não vai ficar pra trás não mano, essas naves preparadas que o Binzão manda, é as pura tropa, não tem boca, certo meus parceiros? Então é isso, tá aí, Baikona, finalizada, tudo pronto, fechou meus parceiros? E vamos de marcha mano, acompanha, amanhã tem conteúdo pra vocês, amanhã tem lavagem, amanhã tem regulagem, Amanhã tem bastante conteúdo aí com a nave nova, e também assim que chegar eu vou gravando vídeo pra vocês, Das peças novas, e tudo que eu comprei aí, certo? Então deixa o likezão, fortalece mais com o like, certo meus parceiros? Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, é, acessa aí ó, primeiro link na descrição do vídeo mano, Tá aí na açãozinha pra vocês, um kit de um motor idêntico a esse, vale lembrar que não é esse, certo tropa? O kit motor de vocês, vai com carburadorzão preto e vermelho mano, tá carburadorzão zero, Mas também é um kit motor idêntico a esse mano, também cabeçote cromado, as peças aí com os detalhes todos encromados, preto, Escapamentão dimensionado, e vale lembrar que é o kit completo né tropa, Todas as peças aí que você precisa pra tá motorizando a sua bicicleta também vai junto, E ele pode ser seu por apenas 15 centavos, e fora essa ação, também tem a açãozinha da nossa biquinha roxa, Fechou? Então não deixa de participar não também, acessa lá, faz sua fézinha que é também 15 centavos, Uma bike completona aí pra vocês. Então é isso meus parceiros, vejo vocês no próximo vídeo, vamos de macha, Acompanha os conteúdos, tem muita peça pra chegar, muita coisa pra chegar, E não vai tá tacando macha num projetão foda aí que os parceiros aí de lá de BH, que lançou, certo? E nós vamos montar o nosso, no padrão zero um que nós gosta, é macha. E nós vamos montar o nosso, no padrão zero um que nós ficou, é macha. O que é isso?